Recentemente foi revelado que o Nen possui rankings de proeficiência que vão ter ótimo até o último pico chamado de Supremo. O extremo do uso de Nen e somente seis figuras se enquadram no apogeu de aura de Hunter x Hunter, sendo dois deles vindo diretamente do continente escuro. Quero saber qual é o maior pico de poder de Hunter x Hunter? De quem são as figuras lendárias no nível extremo de Nen? Tô se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo bem legal explicando o que é o extremo do Nen. Foi revelado recentemente em uma exposição do Togashi, onde descobrimos que tem quatro rankings dentro de cada categoria e o extremo é o supremo de tudo. É onde chegam ali somente as figuras lendárias e somente seis deles conseguiram alcançar. Então assiste até o final desse vídeo, tá bem legal, bem explicadinho. Se você é novo no canal, aproveita pra inscrever. Se você já é um caçador, três estrelas e vai pro continente escuro, dispara o like pra dar uma força e agora com vocês tudo sobre o extremo do Nen de Hunter x Hunter. Então vamos lá galera, o Nen é dividido em seis categorias e cada uma delas existem quatro rankings de classificação de proeficiência que são chamados de círculos de atributos. Então o Nen tem quatro classificações de proeficiência pra cada tipo. Ótimo, excelente, gênio e extremo. Quanto mais próxima a classificação estiver dentro desse círculo, maior será a proeficiência em Nen de um usuário. Notem aqui galera que é confirmado que essas classificações, os quatro rankings, eles representam a proeficiência em geral do personagem, levando em consideração até a velocidade inata do seu aprendizado, suas habilidades físicas e sua força mental. Mas é muito importante notar que elas de forma alguma representam a força relativa do Nen de alguém. O que isso quer dizer? É que esses rankings são puramente baseados na habilidade com o Nen do tipo específico de cada personagem. Não tem nada a ver com a liberação de Aure. Portanto, o poder resultante deu uma habilidade Nen. Um exemplo bem simples pra vocês entenderem. Biscuit é muito mais habilidosa em Nen do que o Yopi, um guarda real. Mas o Yopi tinha obviamente muito mais aura e isso tornava suas habilidades mais massivas e poderosas. Bom, dentre os quatro rankings, um usuário Nen que atualmente é classificado como um gênio pode cair rapidamente para as classificações excelente ou ótimo, que é a primeira delas, devido a falta de treinamento. Isso é algo que foi previamente entendido e até enfatizado lá na Arena Celestial. Se você não praticar, você fica enferrujado. Mas parece que a habilidade Nen é muito mais afetada e um grau muito maior do que uma habilidade de destreza quando se para de treinar. Já a classificação Supremo ou Extrema significa que o usuário de Nen atingiu o ápice da técnica alcançável e não representa o talento inato de alguém. Aqui o Togashi confirmou que o Nen tem sim limites de habilidades e que tipo de aplicação e técnicas podem ser aprendidas. Uma vez que alguém alcançou um nível extremo em sua categoria Nen, sua habilidade e proeficiência, ele não pode subir mais do que isso. Então a única coisa que pode ser melhorada são suas habilidades pessoais, como o Netero fez. Ou então melhorar sua liberação de aura para tornar seu Nen cada vez mais eficaz. Também é afirmado que habilidade e proeficiência não é uma medida de talento inato. Gon e Kirua tem mais talento inato do que Biscui, mas estão muito atrás dela em questão de habilidades. Alguém com talento inato, no entanto, teria mais probabilidade de subir nas fileiras de habilidades mais rapidamente na sua vida. Algo bem ilustrado com Gon e Kirua ou mesmo se quiser com Leoro, que eles dominaram o Nen em pouquíssimos dias e são bem poderosos. São verdadeiros prodígios no uso do Nen. Um usuário de Nen que se coloca dentro desse círculo de atributos de um tipo, possui o potencial de alcançar a verdadeira essência desse tipo. E a classificação suprema, o extremo. Um exemplo, o Gon que foi forçado a um estado de espírito extremo quando virou Gon-san, o Gon adulto. Ele alcançou o nível extremo em um único instante. No entanto, ele perdeu seu poder devido aos seus votos de Nen. Se um usuário de Nen atinge o extremo, depende muito dos seus próprios esforços, mas também de outros fatores. Até mesmo a sorte conta aqui as circunstâncias para cada usuário. Para usuários Nen que são colocados entre dois tipos, galera, muitas vezes atingir o extremo é condicionado ao treinamento e prática contínua de ambos os tipos de Nen por um determinado período de tempo. Há também casos em que os usuários de Nen colocados entre dois tipos de categorias entram no círculo de atributos, mas do seu tipo inato de Nen, aprimorando esse tipo exclusivamente por um tempo. E ao contrário dos usuários normais de Nen, os especialistas, às vezes, não exibem nenhum progresso na sua aura, apesar de serem colocadas no círculo de atributos. Às vezes, seu despertar para o nível extremo depende do treinamento e prática do tipo de Nen com o qual o especialista deve ter muita dificuldade em termos desse gráfico. Os especialistas têm várias complicações que não podem ser decididas como uma regra geral. E isso inclui até mesmo em treinar e aprimorar o seu Nen. Nem todos conseguem. Basicamente, galera, aqui significa o seguinte, o Kirua está entre um aprimorador e um transmutador, mas o seu tipo de Nen é voltado à transmutação. Então, ele pode, mesmo aqui entre os dois, alcançar o nível extremo de transmutação e provavelmente vai fazer também com que suas habilidades em aprimoramento melhorem bastante. Isto faz muito sentido com as informações sobre o treinamento de Nen que recebemos de biscuit lá na Ilha da Ganância. Dizendo que treinar todos os tipos de Nen da categoria, mesmo que um pouco, melhora o tipo principal também. Agora, quem são os usuários de cada categoria no nível supremo? Gon tem o menor ranking e surge como um ótimo em aprimoramento. O Voguin e Komugi são catalogados como gênios. No nível supremo, temos duas figuras. Primeiro, Netero, aprimorador extremo. Considerando como seu Bodhisattva parece usar quase todas as categorias de Nen, eu gosto de pensar que o Netero quebrou seus limites humanos. Portanto, não é impossível que o Netero tenha conseguido chegar ao extremo em outras categorias Nen por conta desse seu despertar. E é reforçado bastante aqui pelo quão estranho o seu Hatsu é. Já o outro na categoria extrema é Gon-san. O Gon adulto. Ali ele realmente chegou no apogeu das suas habilidades de aprimoramento. Fato curioso é que o Gon, ele tinha uma inclinação à emissão e parece ter perdido isso sendo colocado agora como um potenciador puro. Eu gosto que tanto o Netero quanto o Gon não exibam apenas habilidades incríveis, mas poderes capazes de abrir crateras inteiras. Já transmutadores, o único extremo é Biscuit. Interessante isso, né? Atualmente, ela tem cerca de 58 anos. Afirmou ter aprendido o Nen aos 17 anos, então faz muito sentido. Sua força física natural e habilidades em artes marciais também são muito impressionantes. E considerando como ela quase matou o Binout com um único golpe, quando os dois tiveram um duelo de Nen, faz sentido ela ser extremo. Para efeito de curiosidade, Hisoka e Yopi são catalogados como gênios aqui nessa categoria. Uma casa abaixo do Supremo. Com os juradores, a classe mais esquecida de todos, temos um usuário extremo também. E ele é a Benganê. O exorcista de Nen que tirou aquelas restrições do Kuroro. Isso faz muito sentido considerando como ele lidou com as situações que encontrou na Ilha da Ganância. Afirma-se que as habilidades de exorcismo do Nen são muito raras. E remover as maldições do Nen exigem muito poder. O Abengane, ele usa o seu Nen de uma maneira também muito estranha. Combinando sua aura com plantas e animais próximos para alimentar sua própria habilidade. Não vimos muito dessa aplicação do Nen. Mas parece que a habilidade de SBD Tyson, um dos príncipes lá na Guerra da Sucessão. Pode estar relacionado a isso. Assim como a síntese de aura de Meruen também pode ser bem semelhante. Já os manipuladores, curiosamente não temos ninguém no extremo do uso deles. Irume e Polfi são gênios. Considerando que essa classe nem é a mais perigosa na minha opinião. Faz total sentido não ter ninguém masterizado nela ainda. Como gênios, eles já são assustadores por si só. Emissores. Meus amigos, temos dois extremos aqui na minha categoria favorita de Hunter x Hunter. Meruen e Zeno que, convenhamos, mostraram as habilidades mais insanas de toda a série. O Dragon Dive é um absurdo. E Meruen, mesmo sem um rato, isso é algo imensurável. Imaginem se Meruen aprendesse a se teletransportar. Porque sabemos que isso é uma habilidade de emissor. Também é legal para ilustrar em como o extremo do Nen não significa força. O Zeno nunca arranharia o Meruen, mas está ao mesmo lado em o quão supremo é a sua aura nesse tipo de Nen. E para fechar, os especialistas. Sim, temos extremos aqui também. Pitou e Kuroro são gênios. E na minha opinião, Kuroro é o mais assustador de todos. E por quê? Porque Pitou é uma aberração de forte, algo que nem mesmo deveria existir. E então você tem um humano, vindo de um lixão, com uma capacidade de um gênio para especialista. O segredo do bandido é uma das melhores habilidades já criadas por Togashi. E o Kuroro, ele é praticamente invencível com tempo e preparação para qualquer batalha. O que me deixa mais alucinado com o Kuroro é que o único no nível extremo de especialista é ninguém menos que a Aruka. Sim, ela é a supremo nessa categoria Nen. Togashi provavelmente está rotulando aqui a Aruka e a Nenika como o único indivíduo nesse momento. Então independente de a Aruka realmente conhecer o Nen ou não, não importa. Porque a habilidade especialista aqui é D.A.I., que é uma das calamidades. É ridicularmente poderosa. Então Kuroro abaixo de uma calamidade no continente escuro é realmente algo para se pensar. Então galera, com todas essas informações, saibam que os princípios básicos que conhecemos desde a introdução do Nen não mudaram em nada. Cada pessoa tem um tipo inato com o qual tem afinidade e eles terão mais dificuldade comparativamente ao tentar pegar outros tipos de Nen. Os especialistas são casos marginais que não podem ser facilmente explicados. E alguns personagens são ambidestros. Porque embora não tenham nascido com um tipo inato de Nen, eles pegam um outro tipo adjacente com a mesma facilidade. Só porque alguém não está nesse círculo dos quatro atributos, não significa que o seu Nen seja fraco ou que ele não seja muito proeficiente no uso deles. É só que eles não estão focados o suficiente para pertencer a um único círculo de atributos. Gol foi, eu acredito, um caso de alguém que desenvolveu aptidão para o seu tipo inato agora. Porque ele aprimorou o seu Nen quase exclusivamente no aprimoramento por um longo tempo. É por isso que eu acredito que o seu posicionamento acabou mudando desde a Ilha da Ganância. Quando ele tinha uma inclinação para a emissão e mais ainda, isto pode ter se perdido após o Gonaduto surgir. Então excluindo o Gonaduto, que chegou no extremo, mas usando voto e restrições, existem apenas seis personagens que alcançaram a categoria suprema. Dois são do continente escuro e possuem habilidades daquele lugar, Meruen e Aruka. Um deles é especializado em um campo extremamente raro, o Abengane. E os três últimos são muito antigos e treinaram bastante, Netero, Zeno e Bisqué. Mostrando que o pico do Enem vem com muito treinamento e geralmente atalhos podem custar caro. E é isso meus amigos, conseguirem entender como funciona a categoria extrema do Enem? Bem legal esse, eu gostei bastante de saber que existem quatro ranks dentro de cada uma delas e é possível se chegar no limite. Aliás, existe sim um limite para as habilidades. Desses todos, o que mais me surpreendeu sem dúvidas é o Kuroro como um gênio dentro da categoria especialista. O segredo do bandido é um absurdo, depois que ele pegou o sol e a lua e o marcador do livro, não sei qual é o limite do Kuroro, ele praticamente não tem. Eu acho que não é possível nem mesmo ele aumentar mais isso, chegar no extremo, ter um limite, porque quanto mais habilidades ele roubar, mais forte ele fica. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like e compartilha com seus amigos que gostam de Hunter x Hunter para saber essa novidade dos rankings das categorias Enem. E é isso, até a próxima, até o próximo tiro. E é isso, até a próxima, até a próxima, até a próxima.